Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Pessoal, nos últimos dias vocês notaram que eu trouxe alguns assuntos polêmicos. Levantei algumas hipóteses aqui no canal do que pode acontecer nos próximos meses, nos próximos anos. O que eu vou apresentar hoje é algo que já está se tornando uma realidade. Então já não é algo que a gente diga assim, olha, talvez aconteça. Não. Já está sendo implantado. E é por isso que eu peço total atenção de vocês. Peço que vocês fiquem até o final do vídeo, porque a informação é importantíssima. E não, não quero que vocês aceitem a minha opinião. Eu peço que você tire suas conclusões após assistir o vídeo e ver os fatos, as fontes apresentadas, tá certo? Antes de entrar no assunto, eu só queria dar um recadinho, porque lembrando que nós precisamos eleger pessoas comprometidas, justamente, que não tenham medo de brigar contra essas agendas que estão sendo implantadas, tá? Então tá aí, ó. Esse tem o meu apoio e tem a minha confiança. Meu amigo Alexandre Zara, um cara que não teve medo de lutar por nossa liberdade. Muitas vezes foi sozinho com a porta da Lésbica aqui em São Paulo, lutar por nossa liberdade. Então é uma pessoa que não tem medo do confronto, não tem medo de ir pra briga, ir pra luta. E é de pessoas assim que nós precisamos, tá aí, ó. Ale Zara, o Alexandre Zara, 14111, tá? Eu confio, eu apoio, certo? Gente, é só o tempinho de passar a vinheta e eu arrumar aqui a tela, porque eu tenho que acertar pra que apareça aí pra você, pra que você tenha uma boa visão das fontes. E a gente já volta com o assunto, tá bem? Bom, meus amigos, o assunto que eu vou tratar com vocês hoje é de extrema importância e eu creio que seja um dos mais acelerados dessa agenda nefasta que estão tentando implantar no mundo, certo? O transumanismo. Gente, isso é perigoso demais e vocês vão ter uma noção do que está sendo preparado, do que vai acontecer, certo? Primeiro de tudo, pra que se entenda o que eu vou apresentar aqui durante o vídeo, você precisa saber o que é transumanismo. Então eu vou te dar uma noção, porque não consigo me aprofundar em todos os assuntos, são artigos longuíssimos, tá? Que eu estou trazendo aqui e não vou conseguir apresentar todos. Em contrapartida, vou enviar a fonte lá no canal do Telegram, que está aí, na descrição. Entrem lá no canal do Telegram, tá? O PDF que eu falei no outro vídeo, do Dr. John Coleman, já está lá traduzido em português e em inglês também, no original, tá bem? Então vamos lá, vou colocar aí na tela pra vocês o que é o transumanismo. Veja só, uma definição rápida e básica pra que você entenda bem o que é. É um movimento filosófico, intelectual, cultural, social e mais recentemente estão tentando alçá-lo a uma condição política. É o que se busca com a melhora do ser humano como a principal preocupação da humanidade. Lindo de ver, né? É realmente lindo, eles colocam em palavras extremamente bonitas. Senão a única, projetando-o numa esfera evolutiva ao ponto de superar as limitações de nossa espécie. Olha que coisa, que promessa maravilhosa, né? Mas também controlar e acelerar as tendências evolutivas. Isso produz uma fase de superação da espécie Homo sapiens, tal como a conhecemos, passando a uma figura, um ser, que seria pós-humano. E aí já começa a aparecer o perigo. Já começa a ficar claro o perigo, tá certo? Na qual a fase intermediária seria a dos trans-humanos. Os trans-humanos não seriam os pós-humanos, pois seriam uma mescla. Haja visto que os pós-humanos dariam um salto evolutivo, tá? Isso é uma definição básica, para que você entenda bem o que vai ser apresentado. Aí muitas pessoas vão dizer assim, vão falar, Daniel, isso aí é teoria, isso não vai acontecer jamais. Pois bem, vejam só que interessante. Vou colocar aqui o título para que vocês vejam. Biden assina a ordem executiva para desencadear, e eu não vou marcar na tela, não vou falar a palavra, para não chamar a atenção do vídeo. Você sabe por quê? Desencadear ou, está aqui na tela, trans-humanista na América e no mundo. Então vejam só, vejam só o que Karen Kingston, o nome dela está marcado aqui, ó. Karen Kingston disse, ela fez uma leitura da ordem executiva, ela leu as entrelinhas para quem não é familiarizado com a linguagem científica. Provavelmente Biden não entendeu nada da ordem que ele assinou. Ele só assinou porque foi determinado a ele que assinasse. Então vejam só, deixe-me ler nas entrelinhas para a América. Lembrando que Karen Kingston é uma ex-funcionária da Pfizer e atual analista das indústrias farmacêuticas e de dispositivos médicos, tá? Deixe-me ler na entrelinha, abre aspas, não sou eu que estou falando, é Karen Kingston, tá? Deixe-me ler nas entrelinhas para a América. A ordem executiva de Biden em 12 de setembro de 2022, olha só, recente, tá? Segunda-feira. Declara que os americanos devem renunciar a todos os direitos humanos que se interpõem no caminho do transumanismo. Os padrões de segurança de ensaios clínicos e o consentimento informado serão erradicados, pois impedem a liberação universal de tecnologias de edição de genes necessárias para fundir humanos com IA. Inteligência artificial, para quem não está familiarizado com a sigla, tá? Mas obrigatório, certo? Vai ser obrigatório. É isso que diz a ordem executiva. Está duvidando? Pois bem, essa fonte vai estar lá no canal do Telegram. Você pode analisar. Tem a ordem executiva completa. Precisamos desenvolver tecnologias e técnicas de engenharia genética para poder escrever circuitos para células e programar a biologia de forma previsível, da mesma maneira que escrevemos o software e programas de computadores, tá? Inclusive por meio de ferramentas de computação e inteligência artificial. Esse site, leohoman.com, tá? Foi um dos primeiros sites a denunciar o ex-diretor médico da Moderna, Tal Zax, que disse ao mundo em dezembro de 2017 que hackeamos o software da vida. O restante eu não posso apresentar aqui. Peço que você entre no canal do Telegram para você ver com seus próprios olhos, tá? Então é exatamente isso que você leu aí na tela e que você me ouviu falando. Eles estão preparando e agora tem uma ordem executiva erradicando esses direitos que se interpõem no caminho do transumanismo, tá certo? E você vai ver aqui toda uma definição o que é o termo biotecnologia. Você vai ver tudo isso no artigo. O que isso significa é que os seres humanos serão extraídos, dos seres humanos serão extraídos dados para sua aposta mais pessoal. Seu DNA e propriedades genômicas. E o governo não oferecerá proteção. Na verdade, será incentivado e visto como uma luz verde para os biomédicos de todo o mundo. O objetivo dos proprietários tecnocráticos da Agenda 2030 é catalogar, mapear e monitorar todos os seres vivos da Terra. Vejam só. Muita gente deve estar agora se perguntando mas isso é loucura. É só um site que está falando. Pois bem. Se você acha que isso é duvidoso, vamos lá, temos mais, tá? Fórum Econômico Mundial não acredite em mim. Veja a fonte. Cheque diretamente a fonte e leia com seus próprios olhos. O que eu estou fazendo aqui é apenas reportar a notícia. Está no site do Fórum Econômico Mundial. Tá? Fórum Econômico Mundial diz que é hora de começar a implantar microchips em humanos com realidade aumentada. Você clicando aqui você vai para o artigo no site do Fórum Econômico, tá? Os transumanistas acreditam que o próximo grande salto na evolução da humanidade será dirigido pelos próprios humanos. Aproveitando as tecnologias avançadas que lhe permitem borrar a linha entre a fisiologia humana e a inteligência artificial computadorizada. Vejam só. Nós saímos de um site e agora estamos vendo um artigo que está postado lá no site do Fórum Econômico Mundial. Certo? E se você olhar alguns vídeos atrás aí que eu fiz quando eu falei do Yuval Harari a primeira vez você vai ver o quê? Uma matéria que eu coloquei olha só o que ele fala. Está em inglês aqui. Os humanos agora são animais hackeáveis, tá? Qualquer ideia qualquer ideia que se tenha que o ser humano tem espírito ou alma ou até mesmo que não se saiba o que está ocorrendo dentro dele ou mesmo que ele tenha livre arbítrio é uma ideia morta. Acabou. Certo? O livre arbítrio para eles acabou. Isso é o conselheiro do Fórum Econômico Mundial falando. Está lá. Tem entrevista dele, tá? É só pesquisar lá. E eu separei um ponto que diz respeito ao que nós estamos falando sobre o transhumanismo. Harari disse que o século XX foi marcado por três grandes histórias que os seres humanos contavam a si mesmos para explicar o mundo. Fascismo, comunismo e liberalismo. Todos esses três movimentos enfatizaram o homem comum em suas mensagens de propaganda para o povo em oposição a períodos anteriores da história quando reis e rainhas governados por direito divino e nobres detinham a propriedade da terra usando o resto da terra e pessoas como servos. Agora, no século XXI, as pessoas não fazem mais parte da história do futuro, diz Harari. Ele simplesmente não tem papel. A humanidade 1.0 está sendo descontinuada e apenas aqueles humanos dispostos a fazer a transição para a humanidade 2.0 e se juntar a novas espécies de transhumanos serão bem-vindos na sociedade tecnocrática emergente. ou seja, se você é contrário a isso que eu estou dizendo para você, você não poderá fazer parte dessa nova sociedade. É exatamente isso o que ele está dizendo. Exatamente isso. Muita gente vai falar assim, mas Daniel é do Fórum Econômico Mundial, nós ainda temos grandes instituições, temos aí as igrejas, vejam só. Humanidade 2.0 Vaticano organizou conferências sobre transhumanismo, não liguem para os erros de tradução porque está traduzido automaticamente, tá? Cidade do Vaticano com o apoio da Pontifícia Universidade Lateranense, a PLU, globalistas se reuniram na Cidade do Vaticano na segunda-feira para discutir o melhor caminho a seguir com a humanidade e a tecnologia em harmonia. A reunião foi descrita como uma reunião exclusiva de líderes tecnológicos corporativos, financeiros, governamentais, acadêmicos, eclesiásticos e de mídia para catalisar a conscientização e estabelecer o melhor caminho a seguir com a humanidade, certo? E a tecnologia em harmonia. Foi patrocinado pela Fundação OIST, Humanity 2.0, realizou um encontro intitulado Tecnologia e Florescimento Humano com o apoio da PLU, que é a Universidade, a Pontifícia Universidade Lateranense, tá? Foi aonde? Ao lado da Praça de São Pedro, tá marcado aqui, no Colégio Teutônico. Humanidade 2.0 desenvolvida em colaboração com o Discaté, de Castério, para a promoção do desenvolvimento humano integral. Humanidade 2.0 foi desenvolvida em colaboração com o de Castério para a promoção do desenvolvimento humano integral, que faz parte da Igreja Católica, tá? Como agente do bem comum e crente na necessidade de um horizonte compartilhado para unir a humanidade. Vejam só o que eles falam. E se você procurar, você vai ver ainda mais fontes afirmando que a humanidade 2.0 é o fim do ser humano. Vejam só. Prestem atenção nessas palavras. É o fim do ser humano à imagem e semelhança de Deus. É exatamente isso que você ouviu. E para não parecer que eu estou me inventando, que eu estou mentindo, eu vou mostrar para vocês aqui. Pesquisem no Google Humanidade 2.0, tá? Você vai encontrar a Humanidade 2.0, aqui, exigirá sistema de saúde reinventado, transumanismo, chips implementáveis, o Vaticano organizou conferências, certo? Sobre a Humanidade 2.0. Você vai encontrar diversas fontes, diversas fontes. É que, assim, são, sabe, são coisas que deixam nos espantados. Mas eu sugiro que você pesquise a fundo. Não acredite em mim, tá? Não acredite em mim, eu posso estar equivocado, se é uma pessoa maldosa, pode estar mentindo. Então, façam isso. Porque eu, quando eu vejo alguma informação, eu não acredito de cara, eu vou pesquisar. Foi o que fiz agora. E se você procurar, você vai encontrar diversas coisas aqui, olha só, Humanidade, como eu falei, Humanidade 2.0, o fim da humanidade, a imagem de semelhança com Deus está próximo. vejam só, está no site religiãopura.com.br e você vai encontrar esse mesmo artigo, porque aqui é uma reprodução em diversos outros sites, tá? Uma das coisas me chama a atenção. Vejam só o que fala em Daniel 2, 43 e 44, marcada aí na tela. Agora dá pra ler. Quanto ao que vistes do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro, mas nos dias desses reis o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E o que eu quero dizer com isso, meu amigo? Eu quero dizer o seguinte a você, apesar de eles estarem acelerando, estarem fazendo de tudo para implantar essa agenda, a luta vai ser dura porque em Apocalipse fala que eles terão autoridade para guerrear contra os santos e vencê-los. Apesar de tudo isso, de toda a luta que vai ser, o final está descrito aqui, que ele esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas o reino que vai ser levantado por Deus, o Deus do céu, o Deus de Israel, certo? Esse reino vai durar para sempre. Então, vamos seguir fortes na luta, firmes, sem pestanejar, sem ficar com medo. Vamos passar diversos problemas? Vamos, mas nós não podemos desanimar, não desanime, porque o final compensa. O caminho é duro, o caminho é difícil, mas o final compensa. Eu trouxe essas reportagens, esses artigos para que vocês vissem em que ponto da história nós estamos. Negar que estamos no fim dos tempos é uma loucura, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima. tchau. Tchau.